Machine, o que que a gente vai fazer com esse super carro, velho? Vamos dirigir o máximo possível. Chegar o mais longe que a gente conseguir? Mais longe, infinito, além e não sei o que mais. Essa frase aí é de um personagem famoso, hein, cara? Mas também tem outra frase também, toda vida reta. Vai, toda vida reta. Ah, toda vida reta, beleza. Ô, Machine, eu queria te dar as notícias. Não sei se você ficou sabendo. Começou, quando ele falou, começa assim. Sabe quanto que custou esse carro aqui? Uma fortuna, né? Chuta o valor, cara. No começo, quando a gente começou a jogar Dust Trip, tudo era uma brincadeira, era legal. Agora, tá custando dois mil Robux brincar nesse jogo, beleza, cara? Ah, cara, eu não faço a mínima ideia. Aqui uns cem, cem real, cento e cinquenta? Não, cara, dois mil Robux, eu acabei de falar. Ah, mas quanto que dá em real isso, uns cento e cinquenta? Ah, deve dar uns cem conto, mano. Inclusive, Machine, eu não aguentei, né? Aproveitei que eu tava com muitos Robux. O que que isso daqui parece pra você? Peraí, eu tô abastecendo o carro, homem. Peraí, eu tenho que ir. Ó, só dá uma olhadinha pra trás. Ah, beleza, cara. Me engana. Ó, olha aqui. Vai, vai, vai. Mano, isso daqui é muito OP, Machine. É muito OP, mano. Faz o seguinte, ó. Cola aqui na casa. Eu vou descolar o Macá pra você. Você deixa guardado na sua mochila. Porque basicamente ela fica salva aí toda a vida, mano. Tá ligado? É, é, é. Primeira partida. Eita, pega. Olha isso. Que isso, Machine. Já tá cento e cinquenta. Como assim? Mano, o motorzinho original. Pedra, calma. Pedra. Calma aí, fi. Não é sempre que dá pra ver, beleza? Machine, dá pra você ver o velocímetro? Não dá. Fica tudo escondido. Duzentos e trinta por hora o carro bateu, mano. Ó, já tem um lugarzinho aí. Ó, você viu que tinha uma... Ó, tinha gasolina lá no chão na hora que a gente comprou o carro. E tinha também gasolina dentro da casa. Ainda bem que a gente já abasteceu os dois, né, ó. Eu só te falo uma coisa. Esse pedacinho que nós andamos já foi 300ml, tá? Caramba. Abriu lá, Martini. Ué, se foi 300... É porque tá com 18 litros. Tá com 18 litros. Ah, se tá com 18 litros, pelo menos fazendo a contagem aqui, é pra gente andar 18km, então. Se em 300 metros foi 300ml, teoricamente a gente vai longe, mano. O que você acha? É, é, vamos tentar, né? Ó, água. Ó, gasolina. Coloca lá. Olha lá, já vou levar a gasolina pra não andar. O que é essa luz vermelha? Ué? Luz vermelha? Aqui, ó. Giroflex. Ah, bota em cima do carro. Aí, ó. Eu vi que o jogo atualizou, galera. E tem, tipo, chuva de meteoro. Agora tem como você colocar um motor, tipo, um ventilador atrás. E tem motor a jato, machina. A gente tem que dar a sorte de achar, tá ligado? Eita coisa. Capaz de achar só naquele acampamento, né? Com certeza. É, machina. O que esse carro tem de rápido, ele tem de problema, né? O quê? Qual que foi dessa vez agora? Ih, lá vem. Cara, tenta achar o farol aí pra poder acender. Não tem farol, galera. Ó, os botões aqui do farol não funcionam. Se é que é o botão do farol, ó. Não tem nada. A gente vai ter que parar aqui, ó. Vamos parar aqui, ó. Vamos ver se a gente encontra uma lanterna, mano. O que que dá, ó? Você comprar uma McLaren. McLaren é um carro esportivo. E pra que farol num carro desse, né? É. Ele tem que ser eficiente, né, ó. Meu Deus do céu, é cada coisa. Ó, pode... Não, nem a porta da casa abre aqui. Como assim? Ó, 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 ó. Ah, tô lascado. Contorna, animal. Sai da casa. Quase morri. Mas também você entra, você não olha pra canto nenhum, mano. Mano, ele estava num canto tão escondido que quando eu olhei já estava em cima. Ué, cara, mas nessas casas aí estão infestados de zumbi, mano. Fica esperto, ó. Não tem nada aí, Machini. Bora antes que escureça, ó. E esses botões aqui? Eu apertei tudo ali no meio já pra ver se tinha alguma coisa. Mas não liga nada. Será que nenhum desses carros que estão à venda aí tem farol o negócio, mano? Ó, Machini, top speed do carro. 241, mano. Não passa disso, meu filho. Ah, beleza. Você achou rápido ou não? Tá rápido o carro. 241, sei lá. Aí. Peraí, ó, vamos ver nessa casinha aqui. Realmente não tem nada aí, né? Só um skate. Meteora onde? Não, ali atrás, ó. Olha na direita, olha na direita. Parou. Ó. Ô, louco. Aí, ó. Tá caindo mesmo? Não achei. Mano, eu vi os meteoros caindo, ó. Peraí. Peraí, isso aqui acerta a gente, não acerta? É. É, eu acho que é pra acertar, né? Vamos ver. Puxou o freio de mão porque eu não quero levar a culpa dessa vez. Não, puxei, ó. Eu apontei o carro pra parede. Vamos ver se tem os novos itens aqui, ó. É, quer dizer, tem essa sequata aí, ó. Machini, não pega isso na mão, Machini. Não, não vou pegar. Bora, bora, fi. Ó, um controle ali já saiu voando perigoso o cara falar que foi você. Ai. Entra aí, galinha. É lá, vambora. Vambora, mano. Eita, lasqueira! Nossa. Tamo vivo? Tamo, tamo vivo. Mano, no carro deu um solavanca aqui na minha tela, mano. É, acho que passou em cima de uma pedra. Ele é muito baixo, Machini. É muito ruim pra subir via, ó. Ai, ai, ai. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado. Ah, mano, esse carrinho pega em tudo, mano. É, ele é muito baixo. Ele pega em tudo, ó. Vamos fazer o seguinte, Machini. Vamos abastecer. Vamos ver. Ele não tem marcador de combustível, não tem nada, ó. Vamos ver o quanto que a gente já gastou, ó. Deixa eu ver. 22, ó. É, mano, eu vou abastecer. Pega o outro lá, tem dois galões. Olha isso. Falei pro Machini dirigir um pouquinho. Ele dirige de um jeito um pouco inovador. Primeiro que o cara não encosta o bumbum no banco. E depois coloca o pé no painel, velho. Ah, beleza. Vai lá, Machinão, ó. Fuga, meu parceiro. Vai sem medo. Só que você tem que... Você tá quantos por hora aí? Cento e pouco. Tá, mas ó, não para, não para. Eu tô tentando. Isso não desce, não sai do asfalto, ó. Boa. Calma. Não, se desce... Aí, subiu. A minha preocupação é se o carro saísse do triozinho aqui, ele se dava pra voltar, ó. Calma. Meu Deus. Aham. Cara, eu não tomei um tiro ainda, velho. Eu tomei. Já foi, já foi. Só tem um, só tem um agora. Aí, ó. Um aonde, mano? Vai lá, mete marcha, mano. Vamos embora. Aí, Machin, aqui no shopping, ó, tem os novos produtos, ó. Tá vendo esse ventilador aqui? Ô, mas... Ô, eu tô até doido, né? Quase que passou com o bagulho pra fora lá. Aí, eu quero comprar. Ó, 13... Ei, peraí que tá vazando. Aí. Colou. Tá. Meu amigo, eu tô com medo de... Eu acho que isso aqui a gente... Peraí, a gente cola isso aqui no carro, né? É, se der certo, né? É, tenta colar aí que eu vou tentar comprar o foguetão aqui, ó. Deixa eu ver o preço. Ô, meu Deus, o negócio tá tudo... Ah, rapaz, esse... Tá tudo... 60 litros, peraí. Calma aí. Machin, eu acho que não vai dar pra gente comprar, não. Tem um problema. É, eu acho que também tem outro problema. Não quer grudar no carro, não. Só uma pergunta. Você tem quantas tampinhas aí? 19. Caramba, Machin. Pelo amor de Deus, cara. Pior que não dá pra comprar. Mano, eu tenho um monte de Robux. Só dá pra comprar a estampinha no lobby. Ó, grudei aqui, certo? Certo. Liguei. Cara, tá empurrando o carro. Nem liguei, ó. Dá uma ligadinha. Peraí. Ele tá em sozinho. Deixa o carro ir. Deixa o carro ir pra ver. Tô deixando. Mas mantém um pouquinho mais pra direita, né? Mais pra perto do asfalto aí. Acelera pra ver. Aperta o W. Vê se ele vai mais rápido. Não mudou muito, não. Tá, dá a partida no carro. Dá uma aceleradinha e desliga. Nossa. Engrenou? Se engrenou o negócio ali com o vento junto, ele vai. 140. Não, mas já tá 140 por hora? É, 160. Tá indo. Rapaz, 160. E o carro tá desligado, né? Ah, tá desligado. 180. Meu Deus do céu. Vambora, moleque. Só que o negócio é... E essa gasolina na hora que ela acabar? O que vai acontecer? Aí deu ruim, né? Vai ter que abastecer de novo. Vai ter que abastecer... Ah, mas se bem que a gente tá chegando nos 15 km, ó. Chegou nos 15 km, a gente abasteceu e isso aqui já era. Aí, ó. Teve que ligar. Mas, ó, pelo menos deu pra ver o quê? Tinha 3 litros de gasolina. Durou o quê? Uns 2 km? Eu acho que é mais pra uma emergência, tá ligado, Machini? É, eu acho que é pra emergência também. Você tá no prego, você usa o ventiladorzão. Ah, mas nós já vamos resolver isso agora, Galinha, ó aí. É, a gente vai chegar nos 15 agora, já abastece, coloca o motor V8 aqui, zerou, filho. É, galera, ó, a gente parou aqui na cidadezinha, no quilômetro 15, tentamos colocar o motor V8. Não deu certo porque nós não conseguimos retirar o motor, velho. Normalmente a gente faz como? Tira a roda de trás, a gasolina já sai. A gente tirou a de trás, tirou a da frente, tirou tudo. Nada de vazar esse combustível, Machini. Resumindo... É, eu tenho que continuar com essa carniça. Pois é. A carniça não é, né? Ah, mas, pô, o negócio só bate 240, podia ser mais, né, fi? Ah, é, amanhecendo, ó. É, mas pelo menos tá de dia, né? Uma coisa tá boa aí, galera, ó. Vai. Vamos fazer o seguinte. Aí, ó. Já peguei gasolina de reserva também, ó. E água? Tá calepal, fi. Não, água não precisa. Tomara que não. Cara, no quilômetro 20... Aí, ó. Não era pra ter uma cidade, não? Pois é. Tem um... Que isso? É uma antena. Deixa eu ver aqui. Deve ter coisa aí, né? Ué, Machini. E a cidade? Foi embora. Tem alguma coisa boa aí dentro? Cara, é... Comida, tijolo, engrenagem, nada demais. Tijolo é bom, viu? Deixa eu ver aqui. Ah, eu... Ó, eu tô subindo aqui, ó. Ah, já achei ali, ó. Tu olhou pela janelinha? O que que você achou? Só olho pela janelinha ali daquela casinha da frente ali, que fica bem encostada na rua. Janelinha? Cara, eu tô subindo aqui a torre já, cara. Eu sei, eu tô subindo também. Ah, beleza. Então você não achou foi nada, cara. Não, tu achou. Antes de eu subir aqui, tu não viu? Ó, código Morse. Tem um negócio de código aí. Ué. Deixa eu ver lá em cima o que que tem. Pior que daqui você consegue ver tudo, né, ó. O que que é isso? O que que tem aí em cima? Uma arma, mas não abre. Mas não dá pra pegar? Dá pra pegar, não. Se a gente atirar. Olha, atirei ali. Ah, é uma arma de... É um gancho que ela dispara, ó. Pois é. Tá vendo que tem uma corda aqui fora, ó? Ué, não dá pra subir mais? Não. Aqui foi o máximo. Ah, vamos continuar então, né? Porque se mudou o que tinha aqui nos 20, o que que será que vai ter lá nos 25? Pois é. Porque de 5 em 5km tem alguma cagada. Não, mas olha, 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 peraí, deixa eu chegar aí, homem. O cara, ele sai voado, nem me espera. Olha, olha aqui, olha aqui. Vai ali no vidro da janelinha dessa casinha e olha a surpresa. Ah, não. Eita, Machini. Olha lá de novo. Ah, eu vi. Esse, o outro ali eu não vi. Oxi. Tem um pra cada, mano. Calmou. Ah, ele não vai colar, ó. Cola, deixa eu pegar o outro aqui. Aqui nos 25km, né, o que que tem agora? Aquela cidade, mano. E... Nossa, eles lá na frente. Será que eu para aqui? Machi, peraí. Vai um pouquinho mais até o poste aqui. Aí, aqui tá bom. Aqui tá bom, tá bom, tá bom. Aí, mano, faz o seguinte. Ó, eu vou me armar aqui. Eu vou pegar a minigun. Beleza, fala aí. Eu vou atrair os zumbis e a gente faz aquele mesmo esquema daquele dia. Ah, deixa eu pegar a minha aqui, peraí. Qual que é o lado certo desse negócio aqui? Acho que aqui vai. Puxa aqui. Tô... Tô pronto. Aê, tá pronto? Então vem. Tô pronto. Vem com o pai, ó. Nossa, pior que vai começar a escurecer mesmo, Machini. A gente tá lascado, mano. Ó os caras lá. Mas já atira, já atira. Tu que tá com um negócio super poderoso aí. Não, já tô atirando, mas... Acho que nem tá acertando. Será que... Ó. Tá, tá acertando sim. Não dá nem tempo. Caramba, Machini. Não dá nem tempo deles se encostarem, mano. Quero que tenha um vivo comigo aqui que não... Ah, é. Pô, tem um que não morre aqui, ó. Calma aí, filho. Morreu já, ó. Me ajuda aqui, canalha. Tô ajudando. Aê, ó. A munição acaba muito rápido, velho. Esse cowboy aí, ele demora mais, homem. Cadê? Mano, eu tô acertando os caras... Aqui, ó. Nossa. Aí, ó. Pronto. Mano, realmente, Machini, não dá nem graça, mano. Aí, ó. Bem rápido. Agora sim. Olha isso. Vai. Ah, já foi. Aí, ó. Dá pra acertar os caras de mó longe, ó. Recarrega. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou deixar o Machini se lascar um pouquinho, ó. Ah, beleza. Obrigado. Pera aí que eu tenho que recarregar, ó. Vamos. E a situação aí? A situação aqui tá como? Não, já eliminou tudo, ó. Ah, é? Tem mais? Cara, você tem que focar nos que tem em mim, cara. Você esqueceu? Mano, eu matando zumbis pra ele, ele não me ajuda, mano. Cara, eu tento entender que tinha ali em mim também, beleza? Mata, cara. Mata logo. Mato. Ó, falta pouco agora. Que já foi, mano. Pelo amor de Deus, ó. Mas tem o mais forte pra vir ainda. Não tem mais forte, mano. É porque falta o cotoquinho de vida mesmo, ó. Tô atingindo, mano. É. Passou. É, Machini. Deixa eu colocar isso na tábua de passar aqui, ó. Parece que a cidade foi limpa, meu parceiro. Caralho, mano. Tempo recorde. E, mano, realmente, a minigun aqui é muito OP, mano. É, galera, chegamos aqui até o quilômetro 30. Daqui pra frente, basicamente, não tem mais nada de novo, fi. Então, né, conferimos aqui, né, Machini, os principais itens aí da nova atualização. E, meus fi, quando sair coisa legal de novo, a gente volta a gravar. O negócio agora é dar um time mesmo, Machini. Mano, por que que esse carro não sai do lugar, velho? Freio de mão? Peraí. Peraí, deixa eu dar um empurrãozinho pra ele. Tá indo. Então a gente vai parar por aqui, né? Daqui pra frente não tem mais nada. E é isso, Machini. Ah, cara, eu quero ir embora. Tô triste. Eu vou ter que ir também, mano. E esses caras tão ficando muito mercenários, hein? Tchau, tchau.